Luz de Sol Amor pra mim Luz de Sol, ilumina e dá luz todo dia Assim como o Sol, meu amor, me dá Teu axé Me dá amor Amor pra mim Quero acordar de um sorriso e beijar Tua boca Num amanhã de verão com você me perder Sabe o sabor e sorriso numa criança tão louca Quero sentir o mais doce sabor do prazer E vem, vem viver comigo, alegria Amar é tão bom quando a gente se dá E vem, vem viver comigo, alegria No jeito gostoso pra gente se amar E vem, vem viver comigo, alegria Amar é tão bom quando a gente se dá E vem, vem viver comigo, alegria No jeito gostoso pra gente se amar Luz de Sol, ilumina e dá luz todo dia Assim como o Sol, meu amor, me dá Teu axé Me dá amor Amor pra mim Raios de Sol, ilumina e dá luz todo dia Assim como o Sol, meu amor, me dá Teu axé Me dá amor Amor pra mim Quero acordar de um sorriso e beijar Tua boca Numa manhã de verão Numa manhã de verão com você me perder Sabe o sabor e sorriso numa criança tão louca Quero sentir o mais doce sabor do prazer E vem, vem viver comigo, alegria Amar é tão bom quando a gente se dá E vem, vem viver comigo, alegria No jeito gostoso pra gente se amar E vem, vem viver comigo, alegria Amar é tão bom quando a gente se dá E vem, vem viver comigo, alegria No jeito gostoso pra gente se amar